O público fica em pé para ouvir o hino de Portugal. Muito bonita a execução do primeiro hino. Vamos ao segundo agora. É dado o apito inicial. O jogo começa. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram tão atletas, tão obstinados e perseguiram tantos recordes e sonhos como ele, o gajo Cristiano Ronaldo. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. Vai sair o chute! Subiu e meteu a cabeça na bola. Abriu ali pela direita. Hazard. Hazard procurou alguém ali na frente. Abatida! Para fora! Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. A bola saiu. Telemans. Botou para correr. Recebeu livre na ponta. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Chutão para frente. E o time parte em contra-ataque. Abriu o jogo lá na direita. E o time consegue conter o avanço do adversário. Chegou bem. Recuperou a bola. Mandou um balão lá para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Olha o drible! Renato Sanches. Bruno Fernandes! E ainda no 0x0. Hazard. Telemans. Lançamento por entre a defesa. Telemans. Ele continua com a bola apes... Opa! Que presente para o adversário! Nelson Semedo. Roubou a bola na hora certa. Danilo Pereira. Rato Sanches. Deixou o marcador da saudade! Bruno Fernandes! Recebe o Ronaldo! Ronaldo! Vai fazer gol! Gol! Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e está valendo. Indefensável para o goleiro. Gol! 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 E o time sai na frente. 1x0! Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. A posição é boa! Ele mandou a bola para frente. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, mas perdeu. Chegou na marcação e recuperou a bola. Tillemans. Carrasco. Recebe no capu. Mertens. Passou muito bem pelo alto. Chegou na hora certa. Apita o árbitro. Já arrombou a bola para a segunda etapa. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se estivesse 0x0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Meteu a bola para frente. Tirou dali e acabou com a pressão. Nelson Semedo. Bruno Fernandes. Recebe o Ronaldo. Ronaldo! Que defesa! A defesa conseguiu afastar. Danilo Pereira. Bernardo... A batida pro gol! Arrasar. Arrasar. Tillemans. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério Na verdade, já tirou O cara não pode fazer as sinapses, bonito, hein? Senão já viu, dá para dentro do gol E a defesa levou a melhor na jogada De Bruyne Nelson Semedo Desarmou o adversário e saiu com ela Mandou por cima O assistente levantou a bandeira, hein? A Bélgica colocou o sangue novo em campo Até agora não surtiu o efeito desejado da primeira troca Quem sabe a partir da segunda, né? O time pressionou nos últimos minutos e abriu o placar Mandou ela para frente Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time Vocês podem jogar com ele, viu? Está liberado, está permitido Vai tentar a batida Bernardo Silva Bernardo Silva Bateu muito curto o escanteio Chegou junto e conseguiu roubar a bola Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo, querendo mais gol Hazard Hazard tentou a metida de bola Alguém precisa avisar que está acabando o jogo Ih, rapaz, agora complicou para eles Agora é tentar tocar a bola e, ó Deixar o reloginho andar O juiz olhou para o relógio e encerra a partida E aí